Vocês param o Lima, né? O jogo de hoje você disse que vocês treinaram e conseguiram executar exatamente como vocês treinaram. Mas você vai ter 27 chances de gol. Não tem problema, mas um jogo tão difícil, com um adversário tão fechado. Era isso que era esperado? Então, assim, nós sabíamos que é uma forte equipe. Eles defendem muito bem. E foi o que eu acabei de falar. Faltou acertar o último passo para poder fazer o gol. E com certeza, se nós acertarmos, nós devia conseguir sair com o placar mais elástico. A gente estava comentando que a gente achou hoje o Diniz um pouco mais calmo na beira do campo. Ao menos não dificulando tanto como de costume e de costume. Mas ao mesmo tempo a gente vem em campo com uma variação e uma movimentação muito grande de vocês. Você acha que é um momento já que a equipe talvez tenha entendido todo o processo e muito mais? Quando eles chegam no vestiário para vocês, por exemplo, qual foi o papo? É focado nesse último passo, nessa precisão do gol. Sim, sim, foi isso. Ele conversou para a gente ir mais calmo no último terço final. Cara, ele cobra bastante. Como a gente está fazendo o que está trânsito, não tínhamos a ideia de cobrar assim. Mas quando a gente deixa de fazer, ele cobra, ele está sempre nos apoiando. Isso é bom. E agora é acertar isso que está faltando aí para continuar tendo o desplacar assim elástico. Alexander, você acredita que o time às vezes em determinados jogos se torna muito viciado e previsível de jogar muito pela direita e você, por exemplo, na esquerda fica ansioso e quase as jogadas não fluem tanto pelo teu lado? Não, acho que a gente joga pelos dois lados. Mas claro que às vezes a partida se desenha para o lado que está funcionando melhor. E eu fico ansioso porque eu gosto de tocar na bola, gosto de estar participando. Mas é assim mesmo. O importante é estar a equipe bem e a gente faz o jogo. Só que se baseado nisso, deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Até de fato o time jogou muito pelo lado direito, mas eu acredito muito mais depois que o Marcelo saiu. Quando o Marcelo está em campo, parece que o time joga muito pelo lado direito e vocês apoiam muito. Você sente um pouco isso? Que o Marcelo muda um pouco o desenho do time e a intensidade de que lado o time joga? Ah, com certeza. O Marcelo é um cara que tem qualidade absurda. E quando a bola passa, nós sabemos que ele pode dar um passe essencial, um alcanço para os caras assim. Então a gente procura estar apoiando ele ali para ele poder desempenhar o futebol dele. Ficaram preocupados com a saída dele do Marcelo? Não, cara. O Felipe falou que estava tranquilo, só sentiu mesmo desconforto. Ele ficou com medo de ser algo mais grave, então a pessoa preferiu segurar. Faz o que faltou, Alexandre, se o Diniz comentou algum intervalo no sentido de atacar um pouco mais pela esquerda, já que o Diniz estava concentrando muito o jogo ali pela direita, tinha um pouco mais de espaço para aquele lado lá? Não, ele falou não mais para não acertar o último passe mesmo. Nós estávamos fazendo muito bem, a movimentação estava certa, a filtração, acho que eles dois. Só faltou acertar o último passe para sempre. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre.